A falta já cobrada, cabeceou para trás, o goleiro se esforça para a bola não sair em instanteio para a Vila Vivaldi, 12 minutos e 51 minutos. O goleiro Felipe, o 6 do Paulinho roubou a bola, atenção, gol! Camisa 7, Everton, pegou no pé esquerdo. Corintia já deu a saída, a 0 pela Vivaldi, 13 minutos, falta premiada, a primeira. Agora saiu, o Dudu cobrou lateral para o Corinthians. Empurrar um sofrido pelo camisa 11. Quem vai cobrar é a camisa 8. Felipe Ribeiro, 29 e 30. Bola cobrada, atenção. Gol, gol, gol! Aí está, 29 e 41. Felipe Ribeiro cobrou a falta. O goleiro Celso ficou olhando, né? Até eu parei no lance pensando que parece que a bola saiu. Não, ela simplesmente estacionou da rede do SAI. Já deu a saída. 30 minutos para a cara do jogo. Essa aí é a Vila Vivaldi, um gol marcado aos 30 minutos. O Corinthians empatou. A bola foi cobrada. Camisa 28, ficou procurando a bola pelo Corinthians. Aí foi o peixinho de cabeça do Dudu. Esse é o Everton. É o Everton, é o Welly. Camisa 27, abriu para o Rock. Ele passou o gol, ele passou o gol. Está valendo, atenção, gol! Olha aí! 39, virada para o Corinthians! O Rock foi até a bola. Invitou que a bola saísse. Cruzou no chute rasteiro. A bola entrou e saiu. rapidamente do gol. Olha aí quem fez. O Camisa 11. O Camisa 11 e o Thiago. Esse gol foi às 39. Já estamos com 40 minutos para estar no jogo. S, a Evila Vivaldi 1. S, a Evila Vivaldi 1. S, a Evila Vivaldi 1. Legenda Adriana Zanotto